Fala nação Celeste e seus bando de loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Eu tenho certeza que vocês estão demais com a vitória do Cruzeiro ontem. Meu nome é Renato Gasparino, é um prazer imenso estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da Raposa Nação. Desde já peço a vocês de casa, deixem o like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos. Falta apenas 200 inscritos para batermos a meta do 72K. Se você já é inscrito, já deixou o like, comente aqui nos comentários para dar mais engajamento ao nosso vídeo. E se você aí de casa torcer para o time sem bicampeonato, que tomou de 6x1 e quer saber notícia do maior time de Minas Gerais, você também veio ao lugar certo. Seja todo mundo muito bem-vindo! Olha só, será que foi só eu que tive a nítida impressão que o narrador da partida era cruzeirense? Ele citou o cabuloso, ele falou que jogava com o Cruzeiro no pés, era fã do futebol do Cruzeiro, só que ele nem sabia que o Vitor Eudes era goleiro. Isso porque um torcedor do Cruzeiro citou a possibilidade de trocar o lateral esquerdo do Patrick Bray pelo Vitor Eudes. E o Daniel Pereira, narrador da Premier, narrador do jogo de ontem, ele caiu como um patinho. Vou até citar as palavras dele aqui. Tem uma galera braba com o Bray. A galera está pedindo o Vitor Eudes. É uma opção, Bob? O Vitor Eudes tem rendido bem na temporada? O torcedor tem razão em impedir essa troca? O Bob deve ter olhado para ele e falou, você está de sacanagem, né? O Vitor Eudes é goleiro. O Bray é lateral esquerdo. Se eu fosse eu, eu tinha colocado o Rafael Luiz na lateral esquerda improvisado, porque o Bray estava um perigo dentro de campo, ele não estava conseguindo dominar a bola. O psicológico do Bray parece estar bastante afetado. Foi muito engraçado ver essa cena de um torcedor enganando o narrador, querendo colocar o Vitor Eudes na lateral esquerda. Seguinte na ação, o Cruzeiro conseguiu uma vitória muito importante para a sequência da temporada. Uma vitória diante o líder. Três pontos voltarão para Belo Horizonte. Olha só, uma vitória que vai dar muita moral tanto para o torcedor quanto para os jogadores. Ainda mais de o Cruzeiro tropeçar duas vezes dentro de casa. Diante o Guarani e também diante o Figueirense. Só para você ter ideia, se o Cruzeiro tivesse vencido o Figueirense e vencido a Chapecoense, como aconteceu, o Cruzeiro estaria neste momento a sete pontos da zona de classificação e a dez pontos da zona de rebaixamento. Seriam resultados importantes que poderiam sim acontecer graças a um erro individual do Cruzeiro e uma cobrança de escanteio na partida contra o Figueirense. Hoje nós não estamos a sete pontos da zona de classificação. Agora o Cruzeiro precisa sim. É muito importante para o Cruzeiro buscar a sequência. A sequência no campeonato. A tão sonhada sequência que o Cruzeiro não tem desde o começo da temporada, quando ganhou três partidas seguidas. O Cruzeiro precisa dessa sequência para que um dia a gente possa sonhar com algo maior. Neste momento o Cruzeiro tem que botar o pé no chão e falar Olha, nossa briga é contra o rebaixamento. Vamos afastar. Estamos a oito pontos do rebaixamento. E se a gente tiver uma sequência, a gente pode sonhar no futuro com alguma coisa maior. Essa é a verdade do Cruzeiro no momento. Vamos botar o pé no chão, nação. E outra, tinha hora que eu vi um futebol da Chapecoense e falava Que é isso, gente? Como é que a Chapecoense pode ser o líder do campeonato brasileiro sobrando na zona de classificação? Um time que não agredia o Cruzeiro. Era um time que esperava. Era um time que não se importava se iria sair de lá com o 0x0. Aí foi castigado em uma bola, parado o Rafael Sobbs. Perfeita cobrança do Rafael Sobbs. Sem chance nenhuma para o goleiro João Ricardo. E até por isso aí, parabéns ao Sobbs por ter queimado a minha língua. Vou falar mais disso. Mais pra frente eu vou falar sobre o Sobbs. Seguinte nação, rápida avaliação dos jogadores do Cruzeiro nessa partida. Vou começar pelo goleiro Fábio. Vou dar uma nota 6 para o Fábio. Em nenhum momento ele teve que fazer uma grande defesa na partida. Mas mesmo assim foi o líder que a gente espera do Fábio dentro de campo. O único momento ali que eu acho que o Fábio foi mais exigido foi naquela bicicleta do Anselmo Ramon. A bola foi em cima dele, mas era muito perto. Então o tempo de reação do Fábio foi muito bom. Na lateral direita eu vou dar um 6,5 para o Raul Cáceres. Porque defensivamente o Raul Cáceres estava muito bem. Ofensivamente a gente não viu o Raul Cáceres. Mas você via que a Chapecoense tentava só pelo lado esquerdo. Porque quando tinha o Raul Cáceres na lateral direita, eles matavam o ataque deles. A dupla de zaga, o Manuel e o Ramon. Vou dar 7,5 para cada um deles. Realmente excelente partida da nossa dupla de zaga. Peço desculpas ao Cáceres. Gosto muito do futebol dele. Mas eu não trocaria essa dupla de zaga neste momento. Eu manteria tanto o Manuel quanto o Ramon na dupla de zaga. O Ramon que é igual o velho Mineirinho. Foi comendo pelas beiradas, beiradas ali. E quando a gente percebeu, o Ramon já era titular do Cruzeiro. Hoje eu não tiraria o Ramon. Manteria essa dupla de zaga, Manuel e Ramon que fizeram uma excelente partida. Sobre o Patrick Bray, o que eu vou falar do Patrick Bray? Ele não ajuda a gente tentar ajudar o cara, velho. Ele estava errando domínio de bola. Ele não estava conseguindo conduzir a bola. Isso é muito difícil, Bray. Você tem que dar um jeito, cara. O psicológico do Bray parece estar bastante afetado. Fez uma péssima partida. De novo, foi o pior em campo. E o Cruzeiro tem sim. Ainda bem que teremos agora o retorno do Matheus Pereira. Porque a lateral esquerda do Cruzeiro está bastante fraca. Olha só, agora sobre os volantes do Cruzeiro. Primeiramente, o Adriano. Vou dar uma nota 7,5 para o Adriano. Fez uma excelente partida. Talvez a melhor partida dele no ano. Ele teve uma excelente distribuição de bola. Excelente desarmes. Gostei muito do Adriano. E até peço a permanência, né? Sequência para o Adriano para o restante da temporada. Mantei o Ramon na zaga e o Adriano como volante. Já o Jadson. Eu vou dar uma nota 6 para o Jadson. Eu espero muito do Jadson porque sei que é um cara muito promissor. É um cara muito bom de bola. Mas ele ficou um pouco sumido. Ele participou. Marcou muito bem. Mas eu espero uma saída de bola com mais categoria do Jadson. Ele é um cara que tem talento para fazer isso no futuro. Sobre o nosso meio armador, o Regis. Eu vou dar um 6,5 para o Regis. Tem hora que ele participava. Tem hora que ele sumia. Mas o Regis, pelo menos nas bolas paradas, o Regis fez uma boa contribuição. Por exemplo, no primeiro tempo ele colocou uma bola na cabeça do Adriano. Adriano não poderia ter errado aquele gol, Adriano. Uma bola perfeita na cabeça do Adriano. O Adriano conseguiu mandar ela para fora. O que era mais difícil, já que ele estava de frente para o gol. Por isso, uma nota 6,5 para o Regis. Mas eu espero muito mais do nosso camisa 10. Eu espero muito mais do Regis para a sequência da temporada. Indo para o ataque, vamos começar com o atacante Ayrton. Só para deixar bastante claro, eu espero muito mais do Ayrton. A nota que eu dou para ele nessa partida é 6. Um jogador que eu espero sempre 7 para cima, porque é um jogador muito habilidoso. É a válvula de escape do Cruzeiro. É o jogador que mais se destacou desde a chegada do Filipão. Dou a nota 6 para o Ayrton. Ele sofreu bastante com a marcação da Chapecoense. Ele sofreu bastante com a estratégia do Cruzeiro dentro de campo. Já que a estratégia do Cruzeiro era esperar o erro da Chapecoense para tentar matar o jogo em um só lance. E foi o que aconteceu. Já o William Potke, que é um jogador que eu dou um 6,5 para o William Potke, ele fez uma partida muito forte fisicamente, cara. Ele corria da defesa para o ataque, do ataque para a defesa o cara não cansava nunca. Era um cara que tem uma disposição dentro de campo muito importante. Claro, é como eu falei, o coletivo do Cruzeiro não funcionou. O Rafael Sopes foi muito decisivo, principalmente nas cobranças de falta. E até por isso o Cruzeiro conseguiu sair com a vitória, porque se não fossem as cobranças de falta, o Cruzeiro não teria conseguido sair de lá com a vitória. Falando já do Rafael Sopes, vou dar uma nota 8 para o jogador, porque taticamente ele foi muito importante. Ele fez aquela função do falso novo, ele jogava na defesa, no meio de campo, de ponto. O jogador não ficava parado como acontece com o Marcelo Moreno, aquele jogador mais fixo. O Rafael Sopes foi muito importante taticamente. O Rafael Sopes que nas cobranças de faltas foram muito importantes. O coletivo do Cruzeiro, como eu já falei, não funcionou. Funcionou, mas foi muito decisivo o Rafael Sopes. E até por isso ele é o melhor jogador em campo do Cruzeiro, com 8. Queimou minha língua nessa última partida. Contra o Figueirense, o Rafael Sopes fez uma partida muito fraca. Só que agora, nessa partida, ele bateu uma cobrança de falta perfeita. Perfeita. Eu espero realmente que o Rafael Sopes continue assim. Queimou a sua língua, Renato? Nessa partida ele queimou minha língua demais. Está triste com isso? Claro que não. Eu estou dando graças a Deus que o Rafael Sopes queimou a minha língua. Eu espero também que o Brey queimem a minha língua. Eu espero que outros jogadores por aí queimem a minha língua. Sobre o Marcelo Moreno, o Wellington, o Arthur Kaique e o Felipe Machado, que entraram no segundo tempo, não tem nota para eles, porque até mesmo ficou pouquíssimo tempo dentro de campo. Olha só, nação. Claro que eu não ia esquecer dos nossos mitos da rodada. Primeiro temos o Tom Kim, que falou 1x0 o gol do Rafael Sopes. Mas, Renato, eu falei 1x0, por que você não falou o meu nome? Olha só, galera. Se você não colocou o autor do gol, ou se o seu comentário não recebeu um coraçãozinho, então seu comentário não era válido. Isso mesmo. O próximo é o Zika Zira, falou 1x0 o gol do Rafael Sopes. Também tivemos por aqui, deixa eu ver, tivemos o Geraldo Magela, falou 1x0 o gol do Rafael Sopes. Galera, tão de parabéns. Temos também o Lucas Silva, que falou 1x0 o gol do Rafael Sopes. Deixa eu ver se tem mais alguém. Temos o Valderni Ferreira, falou 1x0 com o gol do Rafael Sopes. Esses são os nossos mitos da rodada. Tivemos mais de 400 palpites e 5 pessoas ou 4 pessoas acertaram o palpite. Eles são os nossos mitos dessa rodada. Olá, meus amigos e minhas amigas. Desde já agradeço a todos vocês que assistiram mais um vídeo até o final. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal caso não for inscrito. Se você ainda não está participando do sorteio da nossa camisa, pode me procurar lá no Instagram, no camarote esportivo 3.0, que eu irei dar as instruções para você participar. O sorteio vai acontecer no dia 26, então fiquem espertos, nação. Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo vídeo do nosso canal. Um grande abraço a todos. Fui! Fui! Vamos lá.